Ao desembarcar em uma cidade, Lula é recepcionado por grupo de escola de samba que estava de verde e amarelo e começaram a xingá-lo. Assista ao vídeo, o Lula saiu correndo. O Lula saiu correndo. O Lula saiu correndo. Escola de samba que recepciona Lula, nota 10. E você, que nota daria para essa banda? Deixa aqui nos comentários. Até a próxima. Tchau. Adeus, Lula. Tchau. 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 Tchau.